Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer com vocês esse passo a passo deste barrado. Eu fiz nessa toalha de rosto um azul bem forte, quase preto. Eu caseei toda a toalha, todos os lados, com esse azul, não sei se é azul serene ou azul bebê, eu sei que ficou em destaque. Poderia ter feito da cor da toalha? Poderia, mas eu não tinha linha em casa, aliás eu só tinha linha preta em casa, o que ia ficar quase da cor da toalha, né? Mas eu preferi dar um destaque maior. Então, se você gostou, vem comigo! Aqui nós subimos três correntinhas, e vamos fazer dois pontos altos aqui dentro. Dois. Vamos fazer mais um aqui. Aqui a gente vai fazer duas correntinhas, vai vir no próximo ponto alto, vai fazer um ponto alto sobre ele. Vai fazer esse quadradinho sete vezes. Duas correntinhas. Duas correntinhas. Um. 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 E assim. Oi pessoal, aqui eu já estou com a minha toalhinha inteira caseada. Eu fiz o caseado em todos os lados, pronta para começar o barradinho aqui. Cada motivo que nós iremos fazer tem que ter um espaço de 9 quadradinhos. Para cada motivo que for colocar a mais, então tem que colocar 9 mais 8. O primeiro 9, se você for fazer 2, tem que ser 9 mais 8, se for 3, 9 mais 8 mais 8. E por aí, segue. Aqui eu já deixei a quantidade certa para os meus motivos. E vamos lá, né? Aqui tem o total de 56, na verdade eu acho que eu coloquei 55, mas eu vou dar um jeitinho de colocar 2 em 1 para fazer, porque tem que dar o 56. Eu acabei fazendo a conta errada. Mas é isso daí, 9 mais 8. Sempre que for fazer, lembrando essa continha, eu escolhi este azul aqui, bem bonito, ignorem minhas unhas, porque se você fazer a unha agora não ia dar tempo de fazer o caseado, porque ela ia ficar molhada e já era, né? Então, vamos começar, bora lá. Aqui eu vou subir com 3 correntinhas, 3 para dar um ponto alto. Aí eu venho aqui nesse espacinho e dentro do espaço eu faço mais 2 pontos altos. E no ponto alto eu faço mais 1 ponto alto, ficando com 4 pontos altos. Agora eu vou fazer 2 correntinhas, vou pular esse espacinho e vou para o próximo ponto alto, que eu vou fazer 1 ponto alto. Com a 7. E eu vou seguir fazendo isso por mais 6 quadradinhos. Tem que ficar com 7 quadradinhos assim, ó. 1, 2, é 2 correntinhas e 1 ponto alto sobre o ponto alto. 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, Agora eu vou começar tudo de novo. Então, eu vou fazer nesse espacinho aqui, 2 pontos altos. E no ponto alto, mais 1 ponto alto. E vou repetir essa carreirinha aqui, ó, de 7 quadradinhos. Então, é 2 correntinhas e 1 ponto alto sobre o próximo ponto alto. Vamos lá, agora que eu termino que eu chegar aqui no finalzinho, eu volto para dar continuidade ao trabalho. Pessoal, eu terminei aqui, do mesmo jeitinho que nós começamos. A única diferença foi que aqui, no último ponto alto, eu prendi ele na correntinha, para ele não ficar sambando. Então, vamos para a próxima carreira. Aqui, eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, significando um ponto alto. E vou virar o meu trabalho. Para cada ponto alto, eu vou fazer mais 1 ponto alto sobre ele. 1, 2, 3, 4. Dentro do espacinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 5, 6. E no próximo ponto alto, eu vou fazer 1 ponto alto sobre ele. Ficando assim, com 7 pontos altos. Agora, o próximo passo é fazer 2 correntinhas e 1 ponto alto. No próximo ponto alto, formando 1 quadradinho. Eu vou fazer esse procedimento mais 4 vezes, porque eu preciso de 5 quadradinhos. 1, 2, 3, 4, 5. Agora, no espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. E no próximo ponto alto, eu vou fazer 1 ponto alto. Agora, eu vou fazer 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5. Vou pular 2 pontos altos. E no terceiro ponto, eu vou fazer ponto alto sobre ele. Aí, eu vou fazer mais 2 pontos altos no espacinho. E mais 1 ponto alto no próximo ponto alto. Olha como tá ficando. Agora, eu vou fazer essa repetição aqui. Fazer 5 quadradinhos. Com 2 correntinhas e 1 ponto alto no próximo ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Dentro do espacinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos. E mais 1 ponto alto aqui. No próximo ponto alto. Vou fazer 5 correntinhas. 3, 4, 5. Vou pular 2 pontos altos. E aqui no terceiro ponto alto, eu vou fazer mais 1 ponto alto sobre ele. Então, pessoal. É só seguir essa repetição aqui novamente. Eu tô aqui. E eu vou fazer isso até chegar no fim da minha carreira. Vamos lá? Eu terminei aqui o meu trabalho. Cheguei aqui no final pra fazer esse último ponto. Eu contei 1, 2. Na terceira correntinha, eu fiz o ponto alto. Então, agora eu vou continuar aqui fazendo mais 3 correntinhas. 1, 2, 3, e vou virar o meu trabalho. Vamos lá? Eu vou seguir com mais 3 pontos altos. Totalizando 4 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Eu vou fazer um quadradinho com 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos altos. No terceiro ponto alto, eu faço 1 ponto alto. Dentro do espacinho, eu faço mais 2 pontos altos. E no próximo ponto alto, eu faço mais 1 ponto alto sobre ele. Vou fazer 3 quadradinhos. 2 correntinhas no próximo ponto alto. 1 ponto alto. 2 correntinhas no próximo ponto alto. 1 ponto alto. 2 correntinhas no próximo ponto alto. Mais 1 ponto alto. Assim. Agora, no espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos. E no próximo ponto alto, mais 1 ponto alto. Agora, eu vou fazer 4 correntinhas. 3, 4. Vou vir aqui no meio e vou fazer 1 ponto baixo. Fazer mais 4 correntinhas. Aí, venho aqui. Pulo 1, 2, 3. No quarto ponto alto, eu faço 1 ponto alto. Faço mais 2 pontos altos dentro do espacinho. E no próximo ponto alto, faço 1 ponto alto. Ficou assim. Agora, eu faço 3 quadradinhos. Com 2 correntinhas, 1 ponto alto. 2 correntinhas, 1 ponto alto. 2 correntinhas, 1 ponto alto. 2 pontos altos dentro do quadradinho. E 1 ponto alto no próximo ponto alto. Então, gente, é só seguir a repetição. A gente tá aqui, ó. Ela vai fazer 4 correntinhas, ponto baixo. 4 correntinhas, ponto alto. Até o final da carreira. Vamos lá? Pessoal, eu cheguei no final dessa carreira. Aí, pra fazer o último ponto, eu contei. 1, 2. Na terceira correntinha, eu fiz 1 ponto alto. Vamos subir mais 3 correntinhas. Virar o trabalho. E fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4. Porque precisamos ficar com 4 pontos altos. Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas. E 1 ponto alto no próximo ponto. Vamos fazer mais 2 correntinhas. Dá a laçada na agulha. Pular 2 pontos. E fazer ponto alto no terceiro ponto. Tá assim. Agora, nós vamos vir no quadradinho. Fazer 2 pontos altos. E no próximo ponto alto, fazer mais 1 ponto alto sobre ele. Agora, nós vamos fazer 1 quadradinho. 2 correntinhas. E 1 ponto alto sobre o próximo ponto. Vamos fazer 2 pontos altos no espaço. E 1 ponto alto no próximo ponto. Ficando assim. Agora, vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos vir aqui na alça, fazer 1 ponto baixo. Vira aqui no ponto baixo e fazer 1 ponto baixo. E vir aqui na alça e fazer 1 ponto baixo. Tá assim. Tá assim. Agora, nós vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular tudo isso. Vou vir aqui no último ponto desse bloquinho. E vou fazer 1 ponto alto. Vou fazer no espaço 2 pontos altos. E no próximo ponto, 1 ponto alto sobre ele. Vou fazer 1 quadrado. Com 2 correntinhas, 1 ponto alto. E vou fazer no espaço 2 pontos altos. E no próximo ponto alto, 1 ponto alto sobre ele. Agora, pessoal, você já pode seguir essa repetição. Estamos aqui. Vamos fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Vira na alça. Fazer 1 ponto baixo. No ponto baixo, fazer 1 ponto baixo. E na alça, fazer 1 ponto baixo. E fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo o bloquinho. E faço 1 ponto alto no último ponto do bloquinho. Vamos seguir essa repetição até chegar no fim da carreirinha. Tudo bem? Uma carreira concluída. Então, eu terminei aqui da mesma maneira. Eu contei 1, 2 na terceira correntinha. Eu prendi para fazer o quarto ponto alto. Eu vou subir mais 3 correntinhas. Para iniciar para a quinta carreirinha já. Gente, esse barradinho tem 10 carreirinhas. Então, a gente vai chegar na metade. Vamos começar aqui com mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Totalizando 4 pontos altos. Vamos fazer 2 correntinhas. No próximo ponto alto, a gente faz mais 1 ponto alto. 2 correntinhas. No próximo ponto alto, 1 ponto alto. E 2 correntinhas. Pula 1, 2. No terceiro ponto alto, a gente faz 1 ponto alto. Ficando com 3 quadradinhos. Agora, no espaço, nós vamos fazer 2 pontos altos. E no próximo ponto, mais 1 ponto alto. Vamos fazer 7 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui, no primeiro ponto baixo, eu faço 1 ponto baixo. No segundo ponto baixo, eu faço 1 ponto baixo. E no terceiro ponto baixo, eu faço 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Pulo tudo isso, venho aqui no último ponto do bloquinho e faço 1 ponto alto sob o último ponto alto. Faço 2 pontos altos dentro do espacinho. E 1 ponto alto no primeiro ponto alto do bloquinho. Aí, eu conto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntinhas. Venho aqui. No primeiro ponto baixo, faço 1 ponto baixo. No segundo ponto baixo, faço 1 ponto baixo. No terceiro ponto baixo, faço 1 ponto baixo. Faço mais 7 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Venho aqui no último ponto alto do bloquinho e faço 1 ponto alto. Dentro do espacinho, faço mais 2 pontos altos. E aqui no primeiro ponto alto, faço 1 ponto alto. E agora, pessoal, eu vou prosseguir dessa maneira. Tô aqui, ó. 7 correntinhas e assim, vamos até terminar essa carreirinha. Tudo bem? No fim mais dessa carreira, agora eu vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3, significando o primeiro ponto alto da próxima carreira. Vou virar o meu trabalho. E vou fazer mais 3 pontos altos. Totalizando 4 pontos altos. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vou fazer 2 correntinhas e 1 ponto alto no próximo ponto alto. 2 correntinhas e 1 ponto alto no próximo ponto alto. Dentro do espaço, vou fazer 2 pontos altos. E no próximo ponto alto, 1 ponto alto. 2, 3, 4, 5 correntinhas e 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular 2 pontos no terceiro ponto alto. Vou fazer 1 ponto alto. E dentro da alça, eu vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir aqui e vou fazer 1 ponto alto sobre... 1 ponto baixo sobre cada ponto. 1, 2, 3. 6 correntinhas e 1, 2, 3, 4, 5, 6. Na alça, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3. E no primeiro ponto alto, vou fazer 1 ponto alto. 5 correntinhas e 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular 1, 2, no terceiro ponto alto, faço 1 ponto alto. E mais 3 pontos altos dentro da alça. Agora, eu vou fazer 6 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6. Venho aqui, no primeiro ponto baixo, faço 1 ponto baixo. No segundo ponto baixo, eu faço 1 ponto baixo. E no terceiro ponto baixo, eu faço 1 ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou vir aqui e vou fazer 3 pontos altos dentro da alça. 1, 2, 3, 4, 5. No primeiro ponto alto, eu faço 1 ponto alto. 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. Venho aqui no último ponto alto do bloquinho e faço 1 ponto alto. Então, gente, eu vou seguir este modelo até o final da minha carreira. Assim que eu acabar, eu volto aqui pra dar continuidade, tudo bem? Terminei aqui minha sexta carreira. Vou subir 3 correntinhas. 1, 2, 3. Dando início ao nosso primeiro ponto alto. Vou virar o meu trabalho. Vou fazer mais 3 pontos altos. Totalizando 4 pontos altos pra começar a sétima carreira. Agora, eu vou fazer 2 correntinhas. Ponto alto no próximo ponto. Aqui, eu vou fazer 2 pontos altos. E ponto alto no primeiro ponto. Ficando assim. Agora, eu vou fazer 1 correntinha só. E vou fazer 7 pontos altos aqui dentro dessas 5 correntinhas. 2, 3, 4, 5, 6. Vou fazer 1 correntinha. Vou vir aqui. Vou pular 1, 2. 1, 2, 3. Vou vir aqui nessa correntinha. Vou fazer 1 ponto alto. E mais 3 pontos altos dentro da alça dessas 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Totalizando 4 pontos altos. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pular o primeiro e vou fazer 1 ponto baixo no segundo ponto. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou vir aqui dentro da alça e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. E vou vir... Ah, esse daqui eu não gostei. E o primeiro ponto aqui eu também vou fazer 1 ponto alto. Vou fazer 1 correntinha só. Vou vir nessa próxima alça de 5 correntinhas. E vou fazer 7 pontos altos. 2, 3, 5, 6, 7. Vou fazer 1 correntinha. Vou pular esse bloquinho no último ponto desse bloquinho. Vou fazer 1 ponto alto. E vou vir aqui dentro da alça e vou fazer mais 3 pontos altos. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. Vou pular o primeiro ponto baixo. E vou fazer 1 ponto baixo no segundo ponto baixo. E agora, pessoal, é só seguir a repetição e vamos até no final dessa carreirinha. Eu já volto. Cheguei aqui novamente no final da carreira e vou subir com 3 correntinhas. Vou virar o trabalho. E vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui no espaço, vou fazer mais 2 pontos altos. E aqui no primeiro ponto alto, eu faço mais 1 ponto alto. Totalizando assim, 7 pontos altos. Aqui eu vou pular. Eu vou fazer 1 correntinha e vou pular tudo isso. E vou vir aqui nesse ponto alto do leque com 7 pontos altos. E vou fazer ponto alto, subponto alto, separado por 1 correntinha. Faço 1 correntinha. Vou no próximo ponto. Faço 1 ponto. Faço 1 correntinha. Vou no próximo ponto e faço 1 ponto alto. Faço mais 1 correntinha. No próximo ponto, ponto alto. 1 correntinha. No próximo ponto, 1 ponto alto. 1 correntinha. No próximo ponto, 1 ponto alto. Agora eu vou fazer 2 correntinhas. Vou pular esse espacinho e essa carreirinha aqui de pontos altos. E vou fazer 1 ponto alto no último ponto. No último ponto alto desse bloquinho. E vou fazer mais 3 pontos altos dentro dessa correntinha. Dentro dessa alcinha. Aí eu vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos. 2 correntinhas. E vou vir aqui deste lado da alcinha e vou fazer mais 3 pontos altos. E aqui no primeiro ponto alto do bloquinho, vou fazer 1 ponto alto. Visualizando 4 pontos altos. Ficando assim. Então, faço 1 correntinha. Pulo todo esse bloquinho, esse espacinho e venho aqui na carreira dos 7 pontos altos e faço 1 ponto alto separado por 1 correntinha. Faço isso em todos os pontos altos e faço 2 pontos altos e faço 1 correntinha 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 e faço 1 correntinha. Faço duas correntinhas Venho aqui no último ponto desse bloquinho E faço um ponto alto sobre ele E agora, pessoal, já dá pra fazer seguindo a repetição A gente tá aqui, ó Aqui Agora vai fazer os três pontos altos no alcinho Dois pontos altos, três pontos altos Mais um ponto alto aqui Uma correntinha E um ponto alto sobre cada ponto Separado por uma correntinha Vamos lá? Pessoal, cheguei aqui no final da minha oitava carreirinha Virei meu trabalho E subi três correntinhas Significando o primeiro ponto alto da minha nona carreirinha Vou fazer mais três pontos altos Totalizando quatro pontos altos Quatro pontos altos Três correntinhas Pulo aqui no primeiro ponto alto dos sete pontos altos E faço um ponto alto Na verdade, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto Separado por duas correntinhas Dois Três Três Quatro Cinco Cinco Seis E sete Ficou assim Agora eu vou fazer três correntinhas Vou pular Vou pular esse bloquinho Vou vir aqui nessa Nesse último ponto Fazer um ponto No espacinho Dois pontos E aqui no primeiro ponto Mais um ponto Ficando assim Três correntinhas E venho novamente Aqui no bloquinho De sete pontos altos E vou fazer um ponto alto Sobre cada ponto Separado por duas correntinhas Tchau well Ficou assim E agora, pessoal, que eu terminei, eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Três correntinhas. Pulo o bloquinho, venho aqui no último ponto dele, faço um ponto alto. No espacinho, faço dois pontos altos. E nesse primeiro ponto alto desse bloquinho, faço mais um ponto alto. Três pontos altos. E volto aqui, ó. No grupinho de sete pontos altos, eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto, separado por duas correntinhas. Vamos fazer isso até o final do trabalho e partir para a última fileira. Pessoal, eu acabei a nona carreirinha. Agora eu vou virar meu trabalho. E concluir. Começar, aliás, a última carreirinha pra concluir o trabalho. A última carreirinha, normalmente, é a carreirinha de picozinho, né? Então, essa daqui eu não vou subir correntinha. Eu vou vir no segundo ponto e fazer um ponto baixo. Vou vir no terceiro ponto e fazer um ponto baixo. Vai sobrar um pontinho só. Faço uma, duas, três correntinhas. Venho aqui nesse primeiro ponto alto e faço um ponto alto. Agora eu vou fazer dois meio pontos. Vou fazer uma, duas, três. Vou fazer dois meio pontos altos. Difícil falar isso, não? Ó, só dou uma laçada e não fecho. Pego de novo. Venho aqui. Eu fecho um pouco, sobrou três e agora eu fecho tudo. Agora eu dou uma laçada na agulha, venho no segundo ponto. Vou pegar as duas correntinhas. Faço um ponto alto. Subo três correntinhas e vou fazer a mesma coisa. Dou uma laçada na agulha, introduzo ela aqui bem no pezinho, sobrou duas. Pego a linha, dou uma laçada na agulha, introduzo aqui no pezinho, fecho duas. Vão sobrar três linhas na agulha. Agora eu fecho tudo. Agora eu dou uma laçada na agulha, venho aqui no próximo ponto alto e faço mais um ponto alto. Subo três correntinhas, dou uma laçada na agulha, entro aqui no pezinho e fecho, sobrando duas linhas na agulha. Agora eu dou uma laçada na agulha, pego a linha, dou uma laçada e fecho mais duas, sobrando três linhas. E agora eu fecho tudo. E eu vou aqui no próximo ponto alto e faço mais um ponto alto. Subo três correntinhas, pego a linha, dou uma laçada na agulha, entro no pezinho e faço mais meio ponto alto. Sobraram três linhas na agulha, fecho tudo. Venho aqui no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Subo três correntinhas, dou uma laçada na agulha, subo três correntinhas, dou uma laçada na agulha, venho aqui no pezinho e fecho uma. Pego a linha, laço na agulha, introduzo aqui, fecho uma. Sobraram três linhas, fecho tudo. Próximo ponto alto e faço um outro ponto alto. Subo três correntinhas, pego a linha, introduzo a agulha, meio ponto alto. Pego a linha, introduzo a agulha, meio ponto alto. Sobraram três linhas na agulha, fecho tudo. Venho aqui no meu próximo ponto alto e fecho essa carreirinha. Agora eu faço uma, duas, três correntinhas, pulo o primeiro ponto, venho aqui no segundo ponto, faço um ponto baixo. Venho aqui no terceiro ponto, faço um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas, pulo esse ponto e vou vir aqui no primeiro ponto alto e fazer um ponto alto. E repetir essa carreira de leque. Então, vou pausar o vídeo, você sozinha aí eu faço aqui e volto sem terminar, tá bom? Pessoal, finalizei esse lindo biquinho aqui, ó. Agora só falta arrematar essa linha. O que que eu faço? Eu costumo dar uns três nozinhos, escondendo aqui, ó, pra ela ficar bem presinha. Pra caso bater na máquina de lavar ou no tanquinho, não tem como ela escapar, né? E agora a gente vai escondendo entre as linhas de um lado pro outro do trabalho. Na hora que eu fizer isso umas cinco ou seis vezes, ô, linheta, irmão, eu já posso arrematar ela, passar a tesoura mesmo. Aqui, eu sei que não vai ter perigo dela soltar. Vai ter muito bem presinha. Deixa eu deixar ela no avesso aqui. Tô sem tesoura aqui, então depois eu corto essa linha. E o biquinho ficou assim. Se você não quer que ele fique assim, feito babadinho, tem que aumentar a distância aqui. Desses pontos. Tá vendo o caseadinho? É só aumentar essa distância. Também não pode ser muito, muito grande a distância entre um e outro, senão ele fica repuxado. Eu, sinceramente, gosto, sinceramente, particularmente, gosto do babadinho. Mas, é do gosto, pode de cada um. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, que dê pra vocês acompanharem aí o passo a passo e fazer na casa de vocês também. Olha que efeito bonito que ele fica, parecendo uma florzinha, né? Aqui no meio. Deixe o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.